Vou filmar a entradinha aqui galera da abelha Guaraipo Vamos ver se aparece algum aí Uma abelha bastante tímida Quando a gente começa a filmar ela, ela se esconde em tudo Entrou uma lá, cheia de pólio Ai que bacana, tá bem na entradinha Linda demais essa abelha Olha só Tá cheia de pólio Muito bacana né galera A abelha Guaraipo Colônia bastante forte Toda hora entra a abelha com pólio Sempre fica uma na porta Fazendo a vigilância Essa abelha possui o nome científico de Melipona bicolor Acho ela super linda, olha só Espera mais um pouquinho aqui pra ver se entra alguma Outra abelha com pólio Show galera E essas abelhas também galera Possui mais de uma rainha Geralmente são duas ou três Pode chegar até cinco rainha galera Conviva em plena harmonia Curte o vídeo, comenta E se inscreva no canal Muito obrigado a todos Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus